Desde o último dia 16, a categoria de policiais penais de todo o estado de Mato Grosso está sim de braços cruzados. Motivo? Valorização salarial. Aqui em Peixoto de Azevedo, os nossos policiais penais estão aí aguardando um posicionamento, não só eles, mas todos do estado de Mato Grosso estão aguardando um posicionamento do governo do estado. Enquanto isso, a categoria está mobilizada por tempo indeterminado, inclusive a situação já chegou ao Ministério Público. Isso mesmo, Noemi, o que acontece? Nós queremos deixar claro para a sociedade matogrossense, para a sociedade peixotense e toda a região, que nós não temos uma queda de braço com o judiciário, nem muito menos com o legislativo, nem muito menos com a sociedade que é o nosso maior bem. A nossa queda de braço é com o governo, que por décadas, vamos colocar assim, já está prolongando essa negociação conosco. Já estamos há praticamente uma semana parados, e nós não queremos que isso se prolongue, até porque a gente sabe que a greve não é bem para ninguém, ela faz um dano, ela causa um caos. Inclusive, nós fomos notificados ontem, pelo Ministério Público, que nós devemos pagar uma multa de 10 mil reais por cada vez que a gente descumprir o recebimento de um preso. Agora eu explico, eu peço a explicação para o judiciário, para as autoridades competentes, como que um servidor ganhando 3.150 reais, ele vai conseguir pagar essa multa. Tem, lógico, uma situação dessa? Situação bem complicada. E quais são os principais pontos de reivindicação? Então, nós pedimos apenas o tratamento igualitário com as demais forças de segurança. Haja visto que eles já têm uma remuneração, como eu vou colocar assim, razoável. Nós pedimos apenas um tratamento igualitário com essas forças. Haja visto também que nós somos a segunda profissão mais estressante do mundo, segundo a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Então, o que a gente pede é simplesmente essa questão mesmo igualitária, né? E que o governador flexibilize essa situação e sente com a categoria para conversar, para que a gente possa chegar a um denominador comum. A categoria chegou a cogitar isso com o próprio governador do Estado? Teve algum posicionamento ou a greve segue por isso? Então, o que ocorre? Na verdade, a gente já suspendeu a greve por duas vezes, né? Essa paralisação. E eles não chegaram a um censo, porque o que ele propôs para a gente não tem condições de a gente aceitar, que foi apenas 15%. Então, assim, esse valor de 3.150 reais é um valor bruto. Com os descontos de previdência, desconto da questão mesmo de imposto de renda, o policial penal hoje vai receber em torno de pouco mais do que 2 mil reais. Tem condições de viver com uma situação dessa, e ainda mais com uma multa dessa aqui, não tem condições. Ontem, quando o Ministério Público chegou, a categoria ficou até surpreendida com essa decisão. Com certeza, porque o que ocorre? Por anos, vocês veem que vocês não fazem nenhum tipo de matéria por desordem, por indisciplina, por rebelião, por motim na unidade penal de Peixões Avedo. Ah, já visto que esses valorosos guerreiros aqui, eles fazem a manutenção da ordem e a disciplina dessa unidade. Então, eu acho que esse não é o tratamento que nós devemos receber por parte das autoridades, por manter a ordem e a incolumidade da unidade penal. A unidade penal aqui de Peixoto, então, está impossibilitada de receber esses presos? Com certeza. A gente não está recebendo presos, a gente não está recebendo a jumbada, que chama, né? Não estamos recebendo visitas, mas a situação de emergência, urgência, atendimento médico aos reclusos, alvará e soltura, isso aí está sendo feito, sim. Ou seja, desobedecendo, não está acatando a ordem do Ministério Público em receber esses presos? Isso, não estamos acatando, mas deixo bem claro que a nossa queda de braço jamais é contra o Ministério Público. A nossa luta, vamos colocar assim, ela não é contra as forças policiais, pelo contrário, nós temos uma integração muito boa com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, então a nossa luta não é com eles. Eu quero que a gente pede, a categoria pede, que simplesmente que o governo sente conosco, se sensibilize com a nossa situação, que ela não está, já está, assim, sem sustentação há mais de oito anos, né? Que a gente está, assim, uma reposição inflacionária comparativa com as outras forças. Enquanto não tiver essa sensibilização por parte aí das nossas autoridades, segue a mobilização? Infelizmente vai ter que ocorrer nessa radicalização por parte da categoria.